O diretor financeiro do Aeroclube de Goiás disse que desde que a Petrobras parou de refinar a gasolina de aviação em fevereiro, o problema piorou. Passou a importar esse petróleo e desde então vem criando problema, faltando no mercado esse combustível. A Vigás é um combustível usado somente para a aviação, nos motores movidos a pistão, o restante é que a V que não está tendo problema. O problema é o fornecimento de a Vigás pela Petrobras às distribuidoras nos aeroportos. O aeródromo de Goiânia, na saída para Inhumas, tem mais de 100 hangares e em torno de 400 aeronaves. Pelo menos a metade não consegue levantar voo pela falta do combustível. Aqui tem o empresário do Uruguai Negócio, tem o empresário aqui de Goiânia e de fora, tem escolas e todos dependem desse combustível para operar. Esta é uma das duas empresas responsáveis por abastecer os aviões do aeródromo da saída de Inhumas. E por aqui, a gasolina de aviação acabou na quarta-feira. Desde então, os caminhões que levam o combustível até os hangares estão parados. A outra empresa que abastece os aviões está com os estoques baixos. E não há previsão de normalizar o serviço. Para Goiânia tem a previsão de chegar de combustível para a semana que vem. Hoje é quinta-feira ainda. Agora, regularizar assim no todo, eu não tenho essa informação. No ano passado, problemas com combustível geraram demissões no setor de aviação e muitos prejuízos. As oficinas não têm avião para fazer manutenção, tem que dispensar o mecânico. Os voos domésticos que saem do aeroporto Santa Genoveva não foram afetados pelo problema. Já que neste caso, os aviões usam outro tipo de combustível, querosene. Então, vamos lá.